Hello guys, tudo bem? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou estar comprando mais dois Penteforces, sim, mais dois Penteforces aqui no Bazar de Moorland, que voltou. Eu já comprei a Aurora, que é a minha Lusitana, e a Amber, né, que é a polêmia de Godson, que eu estou. E nessa última semana no Bazar, eles trouxeram os Penteforces e o Hufflinger com desconto. E como eu sou apaixonada nos Penteforces, eu falei, eu não vou deixar essa oportunidade passar em branco, eu vou comprar Penteforces. Eu já tenho três Penteforces, que é a Chuva, o Thunder e o Arctic. O Arctic eu comprei esse ano, e daí eu resolvi comprar mais dois Penteforces, que vai fazer par com o Arctic e com o Thunder. Então, vai ser duas Elos. E a Chuva, ela vai ficar esperando o Spirit, sim, porque nenhum dos dois combina muito com ela, e eu... Por isso é o outro motivo que eu resolvi comprar o Penteforces, né? Mas eu amo esses cavalos, pra mim é o melhor cavalo do jogo. Então, eles têm dez pelagens, oito aqui no jogo, e duas no app, o StarCivilHorses. A Chuva, ela é uma do app, e tem mais uma lá, inteira branca, e tem só umas manchinhas marrom. Então, essa é uma das pelagens, temos essa, 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 esse aqui que é o Thunder, um dos que eu tenho. Essa, essa, e essa aqui que é o Arctic, que é o outro que eu tenho também. Então, é uma das que eu resolvi comprar, é essa aqui, porque ela é bem diferente, né? E ela é a que vai fazer par com o Arctic. Então, aqui as movimentações dele. Passos, um Pente, um Panther, um Gallop, um Gallop, um Gallop rápido, e eles têm um movimento especial, que é o Spin. É, tá custando 510 Star Coins, e o preço normal deles é 850 Star Coins. Eu não sei direito quando eles vão sair, porque o StarCivilHors, eles colocaram que vai ficar até sexta, só que o StarCivilHors atualiza a quarta, então tá uma confusão, eu não sei quando que eles vão sair. Então, aqui, esse jovem, esse é o meu égua. E o nome dela vai ser Disco, que é discoteca. E eu escolhi esse nome, porque eu acho que combina com ela, e porque também vai combinar com o par, né, do Arctic. Então, quem assistiu o vídeo do Arctic, eu vou deixar o link aí, vocês sabem porque eu dou o nome Arctic nele. Então, é Disco Red, deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Então, o primeiro já foi. Ela é bem diferente, bem diferente mesmo. Mas, se eu não me engano, ela tem essa pelagem, né, quem joga Red Dead tem essa pelagem lá, só que você só consegue comprar ela quando você finaliza o jogo, né, daí você consegue comprar essa pelagem. Que é bem bonita, eu gosto dessa pelagem, eu acho bem diferente. E o próximo é esse aqui, branca e preta, é Pampa, e ela vai fazer o arco 1, o Thunder. Então, ela tá também, 510 Star Points. Então, o nome dela vai ser Lucky, que é Sorte. Escolhi esse nome, porque eu acho que combina com ela. E vai também combinar com o Par, né. Tá certo. Ok. Segunda vez que eu compro 2 cavalos assim seguidas. A primeira vez que eu fiz isso foi quando eu comprei a Royal e a Scarlet. Eu já tinha o Duke. Daí eu comprei elas 2 assim seguidas, também tava com desconto. Daí eu fiz isso. Também acho ela bem bonita. Eu já era pra ter comprado, quando eu fui comprar o Thunder, esse cavalo, né, essa pelagem. Ia se chamar Luar, mas não tem Luar de nome. Outro motivo de eu não ter comprado esse cavalo, só que agora chegou a hora de eu comprar ele. Eu acho que eu vou acabar comprando todos os Pente Horses, porque, assim, já comprei 1 esse ano. E agora eu tô comprando mais 2. Então, já já vou ter comprado todo. Já são 5 Pente Horses já que eu tenho. E são 10. Eu acho que eu vou comprar todos. Eu acho. Não sei se vocês perceberam, mas o StarCable atualizou a interface de usuário deles, né. Que é o nome, o mapa. Essas coisas, eu achei que ficou melhor do que antes. Ficou mais livre a tela, né. Agora também mudou como é que você sobe seu cavalo de nível, né. Você mesmo sobe ele. E também agora você não consegue correr rapidamente, né. Correr rápido com seu cavalo sem ele estar, né. No nível 2. E os movimentos especiais dele, como movimento especial e marcha especial, só libera no nível 7 dos cavalos. Se você comprou algum cavalo que você ainda não treinou ele, ele ainda está no nível 1. Mas ainda não tinha chegado essa atualização, ele vai estar tudo liberado. Movimento especial, marcha especial e a corrida rápida dele. Já se você comprou algum cavalo depois dessa atualização, vai estar nessa regra que agora que você precisa subir ele de nível. Pra você liberar esses negócios. Agora também tem o comando dele seguir você, né. Dá pra você chamar ele também agora. Tipo, você tá fazendo missão. Muitas missões, você tem que ir pra um lugar longe, a pé. E você tem que deixar seu cavalo lá. Ah, tô com preguiça de ir e voltar lá no meu cavalo, só que eu tenho que voltar. É obrigatoriamente. Agora você não precisa mais fazer isso. Dá pra você clicar o U. Sua personagem vai subir A. Seu cavalo vai aparecer do seu lado. Isso é uma coisa que eu achei muito boa que eles fizeram agora. Eles também liberaram o momento compartilhado. Que é o... Alguém subiu o cavalo dela de nível. Eu até consigo fazer o momento compartilhado aqui com a Ember. Aqui, ó. Tem essa aqui. Aqui é o comando de seguir. Eita. Aqui é o comando de seguir. E aqui ainda o comando pra você chamar o seu cavalo. Só que eu ainda não liberei. Só libera no nível 11, nível 12, por aí. E aqui é o momento compartilhado. Conforme o seu cavalo vai subindo de nível, vai aumentando o XP pra ele, né? Então aqui vai aparecer uma coisa que o cavalo tá fazendo agora, né? Quando você não está olhando, a Ember mordiscou o seu cabelo. Daí aqui você vai ter algumas opções pra você voltar. Abraçar a Ember e rir. Que a grosseria der uma bronca em Ember. Talvez seja bom dar um feno a Ember. Isso com certeza é um sinal de foco. Vou colocar isso. Daí ali, subiu. Ainda não dá pra subir ela de nível. Mas é assim que funciona. O momento compartilhado não tá disponível toda hora. Mas você tem que ficar andando lá com os cavalo, né? Um tempo até liberar. Então aqui tá a Disco. Eu achei ela muito bonitinha. Vou conferir a Lucky agora. Aqui o Arctic. E o Thunder aqui. Eles estão com essa plaquinha dourada. Porque quando o cavalo chega no nível máximo agora. Fica com essa plaquinha dourada no... No... Na Baia Dente, né? Achei a Enes muito bonitinha mesmo. Muito bonitinha mesmo. Eu precisava de esses Pente Horses. Por isso que eu falo. Eu tava comprando todos. Porque eu amo todos. Eu só não gosto muito do Pente Horses no Halloween. Porque... A plaquinha mágica dele, né? Eu não gosto muito. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Isso aí. Liberando, né? Conforme vai subindo o seu cavalo de nível. Tá no nível 1. Ainda. Deixa eu ver aqui até o final. Aqui. Nível 11. Pra você... Ter o comando do cavalo vir até você, né? A chuva tá aqui, ó. Coloquei lá pra cá. Eu esqueci de colocar a crina neles. Vamos lá pra eu colocar a crina. Não vou colocar equipamento, não. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu falei da atualização agora aqui. Dá pra até deixar pra outro vídeo. Mas eu já falei aqui agora também, né? Então o vídeo já deve tá um pouco comprido. Como eu falei, não... Não tá o calope rápido, né? Só o calope. Só o calope. Deixa eu ver onde vai ter... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem um negócio não. Então aqui, ó. Dá pra você trocar a crina. Se eu coloco por aqui. Ou dá pra trocar lá na hora do... O que você vai comprar aí, né? Então é... É por ser com isso mesmo. Você paga. Eu costumo colocar essa aqui na... Nas réguas, né? Isso. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. E tem... A trança não. Acho que vai dar bonitinho. Nas réguas, né? Nos machos, eu coloco... Nos pentecostes, não é o que eu tô falando. Coloco só uma trancinha aqui. Ela também tá com essa trancinha. Aqui. É só essa trancinha que eu coloco nos machos. Porque a... Quando coloca isso... O... O acrena do cavalo fica mais grande. Pegar... O disco agora. Eu achei que disco ficou... Um nome bem diferente, assim, de todas. Acho que é o melhor que eu coloco. Agora são 43 cavalos. São bastante cavalos. Nem acredito. Quando eu entrei no jogo, eu só tinha um. Vamos lá colocar... No dela também. Eu gosto do rabo dela. Tem esse negra D aqui. Bem diferente. Parece o do Eclipse. Que é o árabe do Festival Request. Eu acho que ela é o cavalo mais diferente, assim, que eu tenho. Tirando os mágicos, né? Mas, assim, de pelagem mesmo, ela é o mais diferente. Só eu coloco a mesma, porque a gente tá acostumado. Agora vai ficar todas as regras, assim, mesmo. Eu acho bem diferente essa, né? Porque... Não sei. Tem a dela com... A... Todas as... As trancinhas aqui no acrino, mas eu não gosto. Também tem a trança aqui no rabo. Não gosto muito. Já essa aqui eu gosto, porque tem essa trança no rabo. Eu acho bonita. E a trança ali. Fica diferente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e comente. E até mais. Tchau. 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 Tchau.